Você já ouviu falar sobre a tendinite ou tendinopatia do extensor unar do carpo? Essa tendinite é uma das três principais causas de dor na borda unar do punho e é bastante confundida com a lesão da fibrocartilagem triangular e com a síndrome do impacto unar. Meu nome é Renan Liuzi Takemura, sou ortopedista, especialista de mão e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a tendinopatia do extensor unar do carpo. E se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra você não ficar de fora de nenhum vídeo meu, tá ok? Do ponto de vista biomecânico, transferir água de uma jarra pra um copo não é tão simples quanto parece. É uma tarefa complexa que envolve girar todas as articulações do antebraço enquanto a mão está segurando um peso. Atividades como girar uma chave de fenda, abrir um pote de vidro ou fazer um movimento de batida com topspin no tênis são todos exemplos de movimentos de pronossupinação com carga. Pronossupinação, porque envolve a rotação do punho e carga, porque envolve a força de fechamento da mão. E em todos esses movimentos, o tendão extensor unar do carpo é a estrutura mais exigida, principalmente quando o punho está em máxima supinação, flexão e desvio unar. Se você testar em casa e fazer esse movimento, vai sentir um alongamento, quase que uma dor, nesse trecho aqui do punho, que é justamente o trajeto do tendão extensor unar do carpo. Essa é a posição que causa mais alongamento desse tendão. E como é de costume no meu canal, aqui eu sempre explico um pouco de anatomia pra você entender as doenças. Os tendões são estruturas em forma de corda que conectam os músculos aos nossos ossos. Quando a gente quer se movimentar, o músculo se contrai, puxa o tendão e por sua vez puxa o osso, e assim a gente consegue se movimentar. A gente funciona, então, como uma espécie de marionete, em que os tendões são as cordas que movimentam o boneco. E no caso do tendão extensor unar do carpo, nós temos, nesta porção aqui do antebraço, um músculo que se chama extensor unar do carpo. Esse músculo tem um formato alongado e a continuação dele é o tendão extensor unar do carpo. O tendão, então, passa dentro de um túnel, nessa região aqui do punho. Esse túnel é chamado de sexto compartimento extensor. E depois de atravessar esse túnel, o tendão se ancora na base do quinto metacarpo, que é esse ossinho mais alongado da mão. Quando o músculo extensor unar do carpo se contrai com bastante força, ele puxa o tendão, que está ancorado no quinto metacarpo, e a gente acaba fazendo esse movimento aqui. Mas, quando ele se contrai de uma forma mais branda, ele somente tensiona o tendão. E essa tensão é importante para manter a estabilidade do punho quando estamos fazendo os movimentos de força de prensão com rotação do punho. Por ser exigido em tantos movimentos, esse músculo e tendão tem uma função importantíssima na mão. Quando você faz uma flexão do punho, desvio unar e supinação máxima do punho, e sente alongar aqui essa estrutura, é o momento em que o tendão está fazendo uma curva. E a única coisa que segura esse trajeto do tendão é basicamente o sexto compartimento extensor, ou túnel osteofibroso, que também vai ser um sinônimo aqui nesse vídeo. Em condições normais, esse túnel é capaz de neutralizar todas as forças de deslocamento do tendão extensor unar do carpo. E o balanço de forças deve ser muito bem equilibrado, porque o túnel precisa ser estreito o suficiente para não deixar o tendão se deslocar para a lateral, mas também não deve ser estreito exageradamente para impedir que o tendão faça o deslizamento para frente e para trás. Mark Garcia Elias, um dos cirurgiões de mão mais influentes quando o assunto é biomecânica do punho, descreveu em 2015 uma classificação, dividindo as tendinopatias do tendão extensor unar do carpo em duas principais. E é baseado nesse conhecimento que eu vou explicar essa doença para vocês. O termo tendinopatia é um termo genérico que descreve qualquer doença com degradação do tendão. De acordo com Garcia Elias, nós temos as tendinopatias constritas quando o túnel está intacto e o tendão está degradado, mas se mantém contido no canal, e as tendinopatias não constritas quando o túnel se rompeu e o tendão sai do trilho durante a rotação do punho e por isso começa a se degradar. Eu vou começar explicando sobre a tendinopatia constrita do tendão extensor unar do carpo. Quando o punho é submetido a um estresse repetido de pronossupinação com carga, pode haver uma degradação do tendão. Ele fica espesso, desorganiza suas fibras, perde sua circulação de sangue normal e até pode se romper. Muitas vezes você pode ver na ressonância magnética o termo split do tendão, que é uma fenda que se abre no meio do tendão e que pode ser consequência da tendinopatia. Eu particularmente vejo isso acontecer frequentemente em quem pratica judô e jiu-jitsu. O estresse mecânico é a maior causa da tendinopatia do extensor unar do carpo, mas ela também pode acontecer nos casos de doenças que atacam diretamente a integridade do tendão, como as doenças inflamatórias, como gota, condrocalcinose, artrite reumatoide ou até mesmo em casos de infecção. Agora, o outro grupo de tendinopatias é a tendinopatia não constrita. Esse tipo de doença normalmente ocorre na prática de esportes que usam raquete ou taco. Nessa tendinopatia, uma contração violenta ou repetidas contrações de média ou alta intensidade do extensor unar do carpo com o punho em supinação, flexão e desvio unar forçam e rasgam o túnel. E o resultado é o tendão sair do trilho correto dele nos movimentos de rotação do punho. É comum os pacientes virem no meu consultório queixando de estalido quando fazem a rotação do punho. Essa queixa deve acender um alerta na cabeça do ciderno de mão que precisa testar a integridade do sexto compartimento, do sexto túnel. E quais são os sintomas da tendinopatia do extensor unar do carpo? Dor em queimação, neste ponto do punho, é o sintoma mais frequente, principalmente se você faz essa posição de flexão, supinação e desvio unar. Nas tendinopatias, pode haver também uma sensação de fraqueza para pegar objetos. Nas tendinopatias constritas, em que o tendão está espessado e inflamado, pode haver inchaço ao longo do sexto compartimento. Esses sintomas todos que eu falei podem acontecer com ambos os tipos de tendinopatia, constrita e não constrita. Já nos casos específicos da tendinopatia não constrita, o tendão pode ser deslocado para fora do caminho natural dele, causando até um estalido audível. Um teste que você pode fazer é colocar o punho aqui nessa posição e pressionar um contra o outro. Essa posição vai deslocar o tendão extensor unar do carpo e dar um estalido audível. E como que a gente confirma o diagnóstico dessa doença? Isso vai ficar para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, pode colocar nos comentários que nós podemos responder em algum vídeo no futuro. Valeu? Um abraço!